Essa área aqui que nós irrigamos, essa é por aspersão, utilizamos esse tipo de gotejador aqui, que é o gotejador autocompensante super 10, ele tem uma vazão aí de aproximadamente 550 litros por hora, molha muito bem, daqui a pouco nós vamos acionar o disjuntor e você vai ver ele molhando aqui essa área. Aqui eu tenho um pouco de milho, tenho um pouco de sorgo e capim elefante, e aí aproveitei e plantei aqui melancia de porco ou melancia de cavalo, como alguns chamam, aqui também plantei a melancia comum, plantei abóbora, então isso aqui de tudo produz um pouco, porque aqui a molhação que nós fazemos, a principal, é através do gotejamento, desse gotejador aqui GA2, que é muito legal, você escolhe a quantidade de água que você quer que caia em cada planta, e as pessoas estão utilizando apenas para molhar o milho, porque eu não coloquei gotejo no milho, que é uma cultura que precisa estar sempre capinando de trato, então não dá para a gente ficar fazendo isso com mangueiras de gotejo, até porque depois quando precisa colher o milho, a gente perde a mangueira porque não vai plantar outra dentro do mesmo espaçamento, possivelmente não ocorra dentro do mesmo espaçamento, então vocês vejam que está bem molhado, isso aqui eu agoei ontem, hoje nós estamos falando aqui no sábado, seis e quinze da manhã, e tem mais ou menos doze horas que eu deixei funcionando, uma hora só o gotejo daqui, e ainda está bem molhado, esse capim elefante é do roxo, esse é do verde, e aqui a gente tem ramas de jirimum, abóbora, está por aqui, a gente tem um pouco de tudo plantado para aproveitar a molhação, o que molha uma planta molha a outra, a gente já vai ver aqui, que lindo aqui, produzindo aqui em pleno semiário, numa pequena área, que a gente tem o cuidado de estar semanalmente, presente, cuidando, aguando, aqui mais outro, vamos ver aqui, aí olha, que beleza, tudo enramadinho, aqui tem mais outro, então de tudo a gente tem aqui um pouco, isso aqui é o meu lazer, é aqui onde eu passo meu dia, aqui olha, tem melão também, nada com agrotóxico, a gente produz também melão aqui, então nessa área, a água está produzindo muito bem, com pouca água, um poço que não dá nem mil litros de água por hora, e a gente consegue fazer tudo isso aqui, isso é uma riqueza, isso é de encher os olhos de qualquer um. E aqui ainda as cabras que vieram presenciar a nossa filmagem, é para elas, tudo isso é para elas. Olá, bom dia. E lá no fundo, as acauãs cantando, não sei se é agouro, cantando deve ser louvando essa beleza que tem aqui no sertão.